Bom dia a todos. Só dá mais um tempinho, que aí daqui a pouco, depois vão chegando e aí vai fazendo. Mas como vocês já sabem, como já foi dito, em inglês também, essa é a primeira de espanhol, vamos ter a aula gravada, eu vou postar ela e aí vocês vão assistindo, passam para os colegas aí quem precisar, mas beleza. Essa é uma aula, nós vamos ter outra, deixa eu ver, espanhol, na terça-feira que vem tem outra. E aí a gente resume isso para cá, para fazer prova e tudo mais. Bom, como eu disse, eu vou compartilhar a minha tela, eu vou explicar e tudo mais, e depois eu abro para perguntas. Quem quiser fazer pergunta já pode fazer no chat, mas aí não adianta falar agora que vai estar mudo, mas fala no chat, vai estar perguntando, e a gente vai respondendo de acordo com a necessidade vai passando. Depois eu abro tudo. Bom, para compartilhar a minha tela, vamos lá, aqui, vocês vão, primeiramente nessa prova, vão ter que relembrar das preposições de lugar e dos alimentos. E não é só alimento, é um monte de alimento, bebida e tal, um monte de coisa. Então, eu vou aqui, só tirar as anotações aqui, pronto. Preposições de lugar, que nós vimos, todas estão no livro de vocês, eu peguei do livro da página 16, então, eu não quis acrescentar mais nenhuma, eu só deixei as que estão no livro mesmo, que assim fica mais tranquilo. E também os alimentos, eu peguei o da página do livro, só que tem mais, né? Aqui, então, as preposições de lugar, vocês precisam saber, que isso aqui não dá pra... É igual português, não dá pra eu colocar um no lugar da outra, não tem como. Então, começa aqui, ó, com... Então, essas aqui são todas muito parecidas com o português, então é bem tranquila. A única que não parece tanto com o português é alrededor, que é ao redor, mesmo assim aparece, tá vendo? Alrededor, ao redor, tranquilo. E outra que não tem nada a ver, que não parece nada com nada é lejos. Lejos é longe, distante. Então, distante, longe, lejos. Mas o resto, tudo parece, ó, abaixo, debaixo. Adiante, diante. Adentro, dentro. Aonde? Cadê o onde? Também tinha até um donde por aqui, mas tá bom. De trás. Fora ou de fora. Em cima. Em volta. Em frente. Acima. Cuidado com essa, ó. Ó, acima, em cima. Os dois são similares. Fora, ó. Afoera, fora. Fora e fora. Atrás. Junto, que é próximo. Baixo ou embaixo. Longe. Perto. Também cerca, não tem nada a ver com perna. Então, perto. Sobre. E próximo. Então, muitas delas são sinônimos. Se você ver, alguns já ficaram juntas, ó. Abarro e debarro. São similares. Adentro e dentro. Similares. Ó, cadê aqui, ó. Adelante, delante. Junto e próximo. Atrás, detrás. À frente e em frente. Sobre e arriba. Aqui, ó. Arriba e sobre. Arriba e sobre são sinônimos. São similares. Então, tem muitas delas aqui que são... Vou fazer um risquinho aqui, ó. Opa, foi mal. Não é essa. Arriba, sobre. Abarro e debarro também. Aqui, ó. Barro. Tá aqui, ó. Junto com essas três aqui, tá vendo? São todas sinônimos, são similares, são próximas, são parecidas. Então, você tem que saber o que elas significam, porque na prova, pode ser que eu coloque lá uma figura, né? Aí tem uma foto. E aí tá lá. Alguém do lado de alguém. Aí eu coloco na pergunta. Maria está de Rosé. Aí eu coloco como as opções. Maria está em cima de Rosé. Maria está afuera de Rosé. Maria está lejos de Rosé. Maria está cerca de Rosé. Se a foto tá dizendo que a pessoa tá perto, só pode ser cerca. Então, a única questão correta seria cerca, porque está perto. E se fosse outra foto lá com alguém distante de alguém? E aí eu coloco lá uma mesa distante da casa. La mesa está delante, abarro, detrás, olejos. Então, se eu tô dizendo que é distante pela foto, logo, lejo seria a informação correta. Então, por isso que vocês têm que saber o que significa cada uma. Porque pode ser que na foto que tenha, na imagem, ou na tradução que eu faça, né? Você precisa saber. Imagina que eu coloco lá uma frase, e aí na frente lá do parênteses eu coloco lá. Em volta. Tem lá a frase. Há muitas árvores em volta da minha casa. E aí tá isso no espanhol. Há muitas árvores blá 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 de mi casa. O em volta você vai ter que saber que é o alrededor. Porque se você não lembrar que é em volta o alrededor, pode causar uma confusão aí. Então, saiba o que são essas preposições. Beleza? Isso é o tópico 1 da prova. O tópico 2 vem com alimentos. Aqui eu coloquei apenas algumas. Porque se você lembra, na página do livro de vocês, páginas 24 e 25, tem um monte. Muitas, 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 muitas. E você precisa saber o que são. Então, eu nem coloquei aqui todas porque são demais. Aí eu coloquei aqui, ó. Frutas. Você tem que saber que isso aqui é tudo. Então, é abacate. Ananás é o... Aquele cor cheio de espinho. Como é que é o nome daquilo? É... Que tem uma coroa lá, cheio de espinho aqui lá, que é o ananás. É o... Plátano é a banana. Ciruela é ciruela. Maçã, laranja. É... Melancia. O morango. E... Fresa é aquela frutinha pequenininha lá. Como é que é o nome? É... Fresa é o morango. E duraz no pêssego. Então, abacaxi é o ananás. Lembrei. Então, se você não souber isso aqui, você pode ter problemas. Porque lá na prova eu coloco a foto, por exemplo, de um abacaxi. E eu coloco lá. Ciruela, mançana, ananás e aguacate. Você vai ter que circular o ananás. E por isso que eu estou dizendo que você tem que ir na página do livro. Vá na página do livro e estude a página 24 e 25. Porque vão pegar, exemplo, o ananás. Também lá no livro tem o outro segundo nome, que é pinha. O mesmo ananás tem o nome pinha. A mesma banana tem o nome plátano. A mesma fresa tem o nome frutilha. Então, tem muitas delas que tem dois nomes. Três nomes até. E você vai ter que saber elas. Porque senão eu posso colocar ou uma ou outra. Se você não estudou, não lembrou, aí tem um problema. Então, esse aqui são um monte de frutas. Isso aqui são verduras e legumes. Que é breco, lechuga, coliflor, pimento, acelga, berenjena, batata, calabaza e espinaca. Que é brócolis, alface, couve-flor, pimenta, acelga, berenjena, batata, abóbora e espinafre. Mas antes disso, tem um monte lá. E tem também remolacha, sanaora, papa, col. O brócolis, por exemplo, aqui tem três nomes para brócolis. Que é breco, brócolis e brócolis. Então, se você não souber os três, pode ser que tenha problemas. Eu digo lá na prova. Como eu digo brócolis em espanhol? Aí eu coloco lá. Brécolis, pimenta, acelga, berenjena e calabaza. Se você só estudou brécolis, não vai lembrar do brócolis. Então, tem que saber todos. Porque é por isso que tem, por isso que eu estou indicando, vá para o livro. Não fique preso aos slides. Os slides são de ajuda. E aqui eu tenho outros. Que tem, ó. Aceite, aceituna, arroz, cebolha, ceboleta, perejil, chile, apio, champignon. Isso são coisas que acompanham. Aí tem tempero e um monte de coisa. E aqui tem azeite, azeitona, alho, cebola, pimenta, champignon. E tem um monte. Outro, ó. Almendras, abelana, cacauê, tenueça, anacardo. Tudo isso aqui são sementes. Chialino, girassol e sésamo. Também são condimentos, temperos. Arroz, avena, centeno, choclo e trigo. Coisas que eu coloco. Então, aqui tem arroz, aveia, centeio, milho e trigo. Aqui tem carnes, ó. Buei, cordeiro, pavo, polho. Então, são as comidas. Então, não adianta ficar preso a este slide. Ele tem ajuda, mas não é o suficiente. Lembre-se disso. Você, por obrigação, tem que ir no livro de vocês, na página 24 e 25. Nós fizemos isso em sala. Nós traduzimos. Então, agora é a sua vez de estudar isso aqui. Porque isso aqui é vocabulário. Vocabulário não tem regra dematical. Você tem que saber como escreve e saber o quê. Então, estudar para a prova da página 24 e 25, os alimentos. Os alimentos. Ó, só para você ter uma ideia. Eu tenho sabores, frutas, frutas secas, alimentos, hortaliças, legumes, cereais, feijões, sementes, condimentos, temperos, bebidas, carnes, peixes e outras coisas. Só de categoria. Cada categoria dessa tem pelo menos uns 5 produtos. Uns 5 no mínimo. Por exemplo, as frutas tem 3, 6, 9, 12 frutas. As hortaliças tem 3, 6, também tem 12 hortaliças. Então, não adianta você ficar preso aqui a essas 4 ou 5 que eu passei. Vá para o livro 24 e 25. Então, essa é a segunda parte da prova de vocês. A outra parte é essa da lista que nós vimos anteriormente, que é a... Bom, eu vou deixar para explicar isso aqui na próxima aula. Eu só vou passar rapidão, tá? Nós vimos a aula passada. Olha aqui, ó. De novo, ó. Lista de frutas, comidas, bebidas e tudo mais. Uma coisa ajuda a outra. Agora, se você estudar bem a 24 e a 25, vai resolver o seu problema da outra página, que eu vou até descobrir qual é a página que está aqui. Estou chegando. Da página 54. Se você estuda bem a 24 e 25, resolve todos os seus problemas da página 54. Tá vendo? Então, é só estudar uma coisa bem para resolver a outra. Então, isso é questão de estudar mesmo, gente. Não tem jeito. Beleza? E aí, você estuda também, peça tudo isso aqui. E as pesos e as medidas. Lembrando que, ó. Isso aqui é tudo eles, mas está tudo aqui nessa página. Esqueci a página ali. Deixa eu ver. Página 56. Na página 56 tem todos os pesos e as medidas. Quilo, gramo, litro, mililitro, tarro, bote, lata, vaso, taça, docena, paquete, botelha. Tudo isso aqui, tá aqui, ó. Tá tudo aqui. Só que, aqui eu coloquei uma foto com muitos, com um monte deles. E aqui é o que o livro está pedindo. Então, na página 56 tem tudo isso. Certo? Então, como eu disse. E aí, na aula que vem, eu vou colocar aqui também alguns objetos de cozinha e utensílios domésticos. Porque também vai cair na nossa prova. Objetos de cozinha e utensílios domésticos. Porque nós vimos também isso na aula. Então, só vai faltar esse para a aula que vem. Aí eu dou uma revisão geral e acrescento utensílios de cozinha e de mesa. Relembrando, passando rapidinho. Vocês precisam saber... Eu vou até abrir aqui já, para quem quiser já ir fazendo pergunta ou postando ou levantando a mãozinha. Tá aí, pronto. Tá aberto para vocês. Vocês precisam saber dessas coisas. Preposições de lugar. Todas essas estão no livro. Eu peguei e coloquei aqui. E vai cair só essas. Então, tranquilo. Isso aqui resolve. Vocês precisam saber. De comida, bebida, óleos, temperos e tal. E condimentos, sementes. Aqui tem algumas. Não tem todas. Todas estão na página 24 e 25. Se você estudar bem, a 24 e a 25, vai resolver o seu problema da 56. Deixa eu confirmar se é 56. Não, 54. Vai resolver o seu problema dessa aqui, ó. Que é a 54. E a grande maioria do que tem na 24 e 25, tem na 54. As frutas tem todas, as verduras tem, carne tem, pescado, tudo tem. O que provavelmente não tem são os papéis e produtos de limpeza. O que não vai ter na outra é a limpeza e papéis. Aí, Pedro, fala comigo. O Valso. Levantou a mãozinha, não vai falar nada, não quer? Valso. Alô, Valso. Pedro, Pedro, tá desmutado. Se você quiser falar... Bom, deixa eu ver o que ele escreveu aqui no chat, que a gente já resolve. Ué. Ué o quê, menino? Você levantou a mãozinha? Mas tudo bem. Se precisar falar, vai no chat, pergunta ou levanta a mãozinha de novo. Como eu disse, se você estuda bem a 24 e 25, resolve todo o seu problema da 54. Muito provavelmente, o que não tem lá é plástico, papel e limpeza. Pedro, não tô ouvindo sua voz, não. Ele tá desmutado, mas não tá saindo sua voz aqui, não. Eu, hein, Pedro? Isso, eu... Oi, fala. Tô ouvindo. Fala, fala, fala. Tá me ouvindo agora? Agora sim. Opa, viveu. Ah, tá. Viveu. É a riba, é a mesma coisa que... Em cima. Em cima. Espera aí que o menino está... O menino se muda aí. Aí. Então, a riba é a mesma coisa que em cima e... Arriba, em cima e... E cadê o outro aqui, ó? Em cima e arriba. Beleza? Tranquilo? Beleza, arriba e em cima. Isso. E aí, esse aqui é o grande. Se você estudar bem, a 24, você vai ter um monte, um monte de vocabulários pra resolver a lista de comidas. Vai ser bem menos esse. E aí, esse aqui que eu coloquei, tem todas. Mas o livro tá pedindo só essas, ó. Então, eu vou usar essas. Quilogramo, litro, mililitro, tarro, bote, lata, basso, taça, docena, paqueta e botelha. Eu vou usar essas medidas. Esses quantificadores. Beleza? E aí, isso é quase toda a prova de vocês. Vai ficar faltando apenas, para a próxima aula, produtos... Não, produtos não. Utensílios de cozinha e utensílios de mesa. Só isso. Beleza? Então, essa é a... De hoje. Se vocês tiverem dúvida, perguntem aí. Se não tem dúvidas, eu desejo a vocês um bom dia. Tenham uma boa aula. Tenham bons estudos aí. E aquele que não tiver dúvida, está dispensado. Já pode ir. Já acabou? Uai, minha filha. Assim é rápido. É rápido ele chegar. Minha filha, está me tirando, tio. Ah, foi o Pedro. Você. Fala, Pedro. Foi mal. É porque eu pensei que fosse a Clara. Tá. Acabou? Beleza? Por mim, acabou, filhão. Se não tem dúvida, vai em paz. Ei, como é que é a abóbora mesmo? É calabeza? Calabaça. 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 Ok? Tchau, obrigada por estar aqui. Tchau, obrigada.